e fala pessoal beleza mais vídeo para o canal e hoje pessoal está ensinando aí como você está restaurando um contato excluído ainda o seu Samsung a 50 para você que acabou excluindo um contato sem querer e que está recuperando ele de volta mas não sabe como vou mostrar aqui um passo a passo bem simples então pessoal que é que vocês vão estar fazendo simples você vai acessar o seu app de contatos acessando o aplicativo de contatos você não está excluindo aqui ó só para vocês verem ó está excluindo aqui rapidinho exclui ele aqui pessoal aí que o que vocês vão estar fazendo para estar para analisar agora simples ó clica nessas três barrinhas clica nessas três barrinhas você vai vir aqui na opção de lixeira e aqui em lixeira vai estar o contato que a gente acabou de excluir e aqui pessoal agora é só você dá um clique nele e aqui vai aparecer a opção excluir e tem a opção restaurar para você está aí restaurando o contato excluído só clicar aqui em restaurar e pronto pessoal o contato foi restaurado quando você voltar aqui vai estar o contato na sua lista de contatos aí como vocês podem ver então pessoal é basicamente esse vídeo vídeo bem simples e fácil espero ter ajudado se você gostou do vídeo deixe seu like tamo junto e até a próxima e aí e aí